Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa décima aula do módulo de Biologia Vegetal e hoje comentaremos sobre os hormônios vegetais. O que é um hormônio vegetal, ou também denominado como fito hormônio? Nada mais é do que uma substância que tem função de regular, crescimento, desenvolvimento e outras funções fisiológicas de uma planta e ela é produzida em determinadas regiões de uma planta. É importante ainda mencionarmos aqui que o transporte dessa substância sinalizadora se dá aqui através dos vasos condutores de seiva, seja ele chilema ou fluema e é importante ainda pontuar-se que esse transporte dessa substância que vai regular essas atividades sempre se dá em baixas concentrações. Ainda eu acho importante nós destacarmos que raramente um hormônio vegetal ele vai atuar de maneira isolada, ele sempre vai estar atuando de maneira conjunta com ou mais hormônios ou até mesmo com estímulos externos, como por exemplo a luz, gravidade, etc. E as principais classes de hormônios aqui que são importantes para os exames vestibulares são as auxinas, as citocininas, a gibirelina, o ácido abscístico e o gás etileno. Percebam que aqui nesse gráfico, nesse pequeno quadrado aqui, eu coloquei algumas funcionalidades mas não se restringe só e somente a isso. Mas eu acho que quando vocês estão pensando nos principais hormônios vegetais lembrar-se dessas seguintes funções fisiológicas já é meio caminho andado para que vocês consigam aí resolver uma porrada de exercícios que podem aparecer. Então a gente vai começar a discorrer ponto a ponto de cada um desses hormônios. A nossa análise precisa partir do presuposto que quando a gente está trabalhando com hormônios vegetais a importância de você conhecer isso aqui é muito importante. Vamos supor que eventualmente você vá atuar aí na área de engenharia agrônoma. Então você vai precisar saber a ação hormonal frente a um plantio. Ou até mesmo quando você vai trabalhar com a área de biotecnologia. Principalmente na área de biotec você vai, por exemplo, fazer indução de calos embriogênicos. Você tem que saber qual hormônio você precisa colocar para que aquele calo consiga ser induzido e consequentemente fazer as mais diversas aplicações biotecnológicas. Percebam que o conhecimento de fisiologia vegetal é extremamente vital para que você consiga aí fazer um acaboço de várias pesquisas e aplicabilidades aí cotidianas. Mas eu quero que vocês se atentem nessa figura em especial e vocês deem uma olhada que como eu falei anteriormente quando a gente pensa em hormônios vegetais em especial eles não vão atuar de maneira isolada. Geralmente há associação com um ou mais hormônios ou com algum outro fator aí externo à planta, tá bom? Então percebam nessa gravura, por exemplo, que aqui eu tenho interações hormonais durante a regulação do desenvolvimento de uma área aí aérea e consequentemente da raiz. Percebam que tem a ação aqui das auxinas, das citocininas, tem a ação aí da estriptocolatona e etc. Percebam que é um sinergismo de várias funções aí fisiológicas que são coordenadas via os hormônios hormonais, tá bom? Então é importante vocês terem sempre muito bem claro na mente de vocês que a ação hormonal aí em uma planta ela não se dá de maneira isolada. Então a nossa análise agora vai permear em conhecer as principais funcionalidades aí de cada uma dessas cinco classes de hormônios que eu citei anteriormente. Há iniciantes aqui, as auxinas, ou também chamados de ácidos do loxético. O que é importante nós destacarmos de antemão aqui? Quando a gente pensa em auxinas, eu acho interessante vocês saberem que o precursor da via biosintética deles é o triptofano, tá? E além disso, quando a gente está pensando em auxinas é importante vocês saberem que está associada aí com o processo de regulação de crescimento e desenvolvimento de um vegetal sendo considerado aí um hormônio essencial, vital à planta. Além disso, é importante destacar-se que quando a gente pensa em auxinas geralmente elas estão sendo produzidas aí em locais representados por uma intensa atividade mitótica. Então a gente poderia pensar, por exemplo, em tecidos miristemáticos. Ou seja, são tecidos que são caracterizados por intensas atividades mitóticas como, por exemplo, o miristema pical, caulinar ou até mesmo os primórdios foliares, células folhas jovens, sementes ou até mesmo em flutos em desenvolvimento. Além disso, vale isso aqui pontuar a vocês que o transporte desse hormônio vai ser um transporte que a gente denomina como um transporte polarizado. Por quê? Ele vai se dar através aqui do parênquima vascular geralmente ele parte aqui do ápice do caule e das folhas em direção à raiz. E percebam que nesse transporte até o seu ápice se dá através dos elementos do tubo privado e o floema, tá bom? Então percebam que é muito bem ordenado para onde está se dirigindo isso. Além disso, é importante destacar isso aqui que um dos efeitos atrelados à alcoxina é justamente causar o processo de alongamento das células aí recém formadas lá nos miristemas e além disso a gente provoca o crescimento de raízes e caules. Mas eu queria chamar a atenção a vocês para esse gráfico que aparece aqui. Percebam que a concentração molar aqui de alcoxinas ela difere-se aqui em diferentes regiões ou seja, numa gema, numa raiz ou até mesmo no caule. Percebam que a concentração da alcoxina em diferentes órgãos vai modular diretamente o que vai acontecer ali ou não. Provavelmente vocês devem estar perdidos aqui nesse gráfico mas no próximo slide ele vai fazer sentido a vocês. Percebam que uma das ações aí que eu havia falado com a alcoxina é justamente promover o alongamento celular. Percebam que esse alongamento celular ele não se dá via divisões mitóticas e sim através do crescimento da célula em tamanho através de um processo que a gente chama de alongamento. E geralmente está atrelado aqui numa região que a gente chama de gema pical. O que acontece nessa região? Se atentem aqui que você tem uma célula vegetal e sobre a ação das alcoxinas você vai ter aqui uma proteína bomba bombeadora de H+. Essa proteína bomba bobeadora aqui de hidrogênio ela vai fazer com que na região da parede celular você tenha ação aqui de uma série de várias reordenações aqui das moléculas de celulose via uma enzima chamada de espanzinas que vai fazer com que haja aqui um processo de alongamento entre as moléculas aqui de celulose de maneira com que consequentemente você tenha aqui a extensão da parede celular e isso vai resultar diretamente no processo de alongamento celular. Então percebam que esse crescimento em tamanho não se deu em função de mitose mas sim em decorrência aqui de um processo de reordenamento das moléculas de celulose presentes na parede celular. Tá bom? Outro efeito atrelado aqui à ação hormonal das alcoxinas é um efeito denominado como dominância apical. O que seria isso daqui? É um conceito no qual agora o ácido idolacético ou chamado de alcoxinas vai fazer com que haja um inibimento do desenvolvimento de gemas laterais. Isso daqui nós denominamos como dominância apical ou seja se eventualmente você tiver o meristema apical aqui intacto essas gemas laterais elas não se desenvolvem. Todavia, caso você tenha aqui a remoção dessa gema elas passam a se desenvolver. E o exemplo mais clássico e aplicável disso daqui, por exemplo é o exemplo de poda. Por isso que eu digo que o conhecimento de fisiologia vegetal principalmente para quem vai trabalhar com agronomia ou até mesmo botânica é de vital importância. O que percebam? O processo de poda ele pode ser justamente um processo que vai exemplificar como que se dá esse processo aí em sua minúcia. Na poda basicamente o que você faz? Você retira aí os ápices de vários ramos e com isso haverá aí o desenvolvimento das gemas laterais que vai produzir outros ramos laterais mais folhas mais frutos e flores. Então de maneira bem simplificada é o que eu estou representando nessa figura aqui. Você retira aqui o meristema apical e consequentemente agora você vai começar a ter um processo de desenvolvimento aqui dos ramos laterais. Entretanto, se eventualmente eu aplicasse a oxina aqui esse processo seria inibido. Tá bom? E disso decorre o fato aqui de como eu falei a dependência da concentração de oxinas ela pode modular diretamente o crescimento ou não ou melhor o alongamento de determinada região. Tá? Então nesse gráfico em especial eu quero que vocês se atentem muito quanto a questão da concentração em diferentes regiões. Percebam que para que haja alongamento, por exemplo, no caule eu preciso de uma alta concentração de oxinas. Mas em contrapartida numa raiz eu preciso que essa concentração seja extremamente baixa. Se eventualmente houver como se fala uma inversão disso os efeitos são antagônicos ou seja se eventualmente eu tiver uma alta concentração de oxinas nas raízes você inibe o processo de alongamento da mesma forma a qual se eventualmente você tiver uma baixa concentração de oxinas lá no caule não acontece o alongamento. Beleza? Além disso nós podemos atrelar aqui como eu falei anteriormente o efeito aqui de estímulo de crescimento da raiz percebam que em pequenas concentrações a raiz cresce em grandes concentrações você tem a inibição deste processo e é importante ainda nós atrelarmos a isso que estimula também a formação das raízes laterais adventícias em estacas que é justamente um processo bastante utilizado cormencialmente então percebam nessa figura que a presença de oxinas vai fazer aqui um processo de alongamento da raiz e consequentemente a formação aqui de raízes laterais adventícias e as estacas beleza? Então ó por exemplo aqui é um caso de uma estaca e eu quero destacar em especial a vocês o seguinte se eventualmente uma concentração que induz o crescimento ótimo no caule ele vai ter um efeito inibidor sobre o crescimento da raiz por quê? como eu mencionei a vocês a raiz ela é mais sensível a oxina em decorrência dela precisar de uma baixa concentração de oxina para que aconteça o alongamento se eventualmente tiver muita oxina você inibe esse crescimento tá bom? então nós voltamos novamente àquele velho gráfico o efeito do ácido idolacético vai depender da região e a concentração vai modular o alongamento ou não certo? posto isto a gente ainda destaca aqui um outro evento que é um evento de abscissão como eu comentei anteriormente a oxina ela é produzida em células jovens e à medida que a célula vai envelhecendo certas moléculas íons e etc eles são de certo modo reciclados e são reutilizados aí pelo caule como por exemplo o magnésio que é um íon extremamente importante por exemplo para constituir a molécula de clorofila e consequentemente está atrelado a um parêntema clorofiliano da região do mesófilo foliar que faz o processo de fotossíntese nós já comentamos disso daqui anteriormente e aqui eu quero destacar a vocês que a oxina ao passo que a folha vai envelhecendo ela vai diminuindo a sua concentração então consequentemente a diminuição da produção de oxina na folha vai provocar um evento que nós chamamos de abscissão ou simplesmente queda seja ela de folhas de flores ou até mesmo frutos tá bom então nós temos aqui o exemplo clássico da região aqui da gema lateral e a zona de abscissão conforme a célula vai ficando mais velha há uma diminuição aí na produção de oxina e consequentemente há o processo aqui de abscissão tá bom outro detalhe interessante de destacar isso aqui é o caso de frutos partenocápicos o que significa um fruto partenocápico basicamente é um fruto aí que ele é desprovido por exemplo de sementes quando você induz esse o óvulo desse fruto partenocápico ele se desenvolve mas eu não quero me atentar muito aqui com a questão de frutos partenocápicos mas eu quero só que vocês se atentem que a presença de oxina faz com que haja um desenvolvimento outro detalhe mencionar-se aqui é o seguinte as oxinas que estão presentes em sementes são extremamente importantes para que haja aí o amadurecimento o desenvolvimento desse fruto e eu pego por exemplo aqui o caso do morango se eventualmente eu fizer um corte transversal nesse morango e eu retirar a semente de um lado e deixar de um outro vocês conseguem perceber através desse experimento que de um lado vai haver desenvolvimento amadurecimento perdão do morango e no outro não e justamente está atrelado aí com a presença ou não de sementes beleza além disso é importante destacar mas o crescimento de uma planta está envolvida diretamente com processos também de movimentos celulares dentre os quais a gente pode envolver aqui a sua curvatura frente a um estímulo externo que estímulo externo seria esse daí seria o caso de tropismos tá então as opcinas elas vão controlar também os tropismos que nada mais é do que movimentos de curvatura da planta em relação a um determinado estímulo que estímulo poderia ser esse por simples pode ser um estímulo mediado pela luz ou pela gravidade quando é pela luz nós temos um caso aqui denominado como fototropismo quando é pela gravidade grave o tropismo ou geotropismo a gente vai comentar cada um deles o fototropismo ele é caracterizado aqui como um tipo de tropismo no qual a fonte que vai estimular esse processo de curvatura é justamente a luz e quando a luz ela é iluminada a oxina acaba migrando para a região oposta à luz e consequentemente ela faz essa encurvatura certo e aqui eu queria destacar no caso do fototropismo é importante nós destacarmos que o caule o excesso de oxina estimula o alongamento celular então aqui nós temos o caso de fototropismo positivo em contrapartida na raiz o excesso de oxina inibe o alongamento celular o que nós denominaremos como um processo de fototropismo negativo em outras palavras eu quero que vocês entendam o seguinte que quando a gente está pensando no estímulo luminoso em especial aqui no caule o caule quando ele vai ter um aumento da concentração de oxina o excesso disso você tem o alongamento celular então a gente vai falar que tem um caso de fototropismo positivo e isso decorre aqui do que? do aumento da oxina ao aumento do alongamento e como anteriormente eu falei para vocês se eventualmente eu tiver uma alta concentração de oxinas em raízes consequentemente eu inibo o processo de alongamento então aqui nós teremos o caso de fototropismo negativo por isso o segundo processo atrelado aqui é o de gavitropismo ou também denominado como geotropismo o que significa isso aqui é um tipo de tropismo que está atrelado agora a uma fonte estimuladora que no caso agora é a força gravitacional e percebam agora nesse caso em especial que nós teremos o gravitropismo negativo no caule e o gravitropismo positivo na raiz por quê? vamos pegar uma planta em posição horizontal a força da gravidade faz com que a oxina acabe se acumulando aqui na região inferior da planta e consequentemente uma baixa concentração de oxina promove alongamento aí da raiz e em contrapartida uma alta concentração de oxinas lá no caule promove também aí um alongamento de da célula tá bom? é importante vocês sempre se atentarem com isso então a gente pode perceber inclusive nessa figura aqui se eventualmente eu pegasse uma planta e deixasse ela aí num suporte rotatório aconteceria isso daqui tá bom? isso é o efeito aqui da gravidade sobre esse processo de encurvatura da planta além disso nós temos aqui uma segunda classe de fito hormônio denominado como citocinina a citocinina a citocinina perdão tem algumas funções aí na célula quais? basicamente estimula a divisão celular citocinina geralmente está aí em regiões caracterizadas aí por divisão celular então você vai ter eventos aqui de citocinese atrelados com a ação da citocinina além disso promove aqui o processo de morfogênese é o processo aí de diferenciação dos tecidos da planta então vamos lá perdão estimula a divisão celular promove o processo de diferenciação celular e promove também o alongamento caulinar ou seja o alongamento aqui do caule além disso promove o retardo aqui do envelhecimento da planta ou seja vai evitar o processo de sinessência e também consegue fazer a quebra da dominância apical e promove aqui o desenvolvimento das gemas laterais além disso atrelado aqui ao processo de divisão celular o que seria importante nós mencionarmos aqui na acerca da citocinina ela aumenta aqui a síntese de proteínas e RNA por exemplo aumenta a mobilização de nutrientes para que aconteça isso aumenta a formação de cloroplastos para eventualmente potencializar o processo de fotossíntese tá e eu queria destacar em especial aqui uma ação antagônica que existe entre a citocinina e a auxinina a auxinina como eu comentei anteriormente ela pode promover um evento aqui de dominância apical em contrapartida a citocinina ela consegue quebrar esse processo certo então percebam que a auxinina e a citocinina elas podem ser utilizadas em conjunto para promover o processo de diferenciação celular em vegetais e a formação de plantas inteiras a partir de um conjunto de células que nós chamamos de calo então você se lembra quando lá no início da aula eu falei do processo de indução de calos embriogênicos pois é a gente utiliza aí uma solução contendo citocinina e auxinina para que a gente consiga induzir esses calos aqui a sofrer um processo de diferenciação e consequentemente formar aí caules folhas e raízes mas como eu falei para vocês a citocinina e auxinina elas tem ações antagônicas tá posto isto nós partimos agora para uma terceira classe de fitohormônio denominado como giberellina ou GA não é GA de Grey's Anatomy tá quais são as funções dela promover o crescimento aqui dos frutos partenocápicos ou seja são aqueles frutos desprovidos aí de sementes promove o alongamento caulininar realiza a mobilização aí de reservas da semente para o embrião quebra a domência aí em sementes e gemas no caso da primavera e aqui eu quero destacar em especial quando a gente fala realizar a mobilização de reservas da semente para o embrião é quase que equivalente a gente pensar que ela induz aqui um processo de quebra de amido para que a gente consiga aqui ter um subsídio de reserva nutricional aí para a minha para o meu embrião certo é importante ainda nós mencionarmos que esses fitohormônios aí eles estão atrelados diretamente com o processo de germinação de sementes é importante ainda nós destacarmos aqui que eles iniciam e promovem a produção de zimas que vão fazer degradação de moléculas orgânicas como eu falei e assim tal como as alcinas é importante nós sabemos que as giberilinas elas promovem a formação aqui de frutos partenocarpos sendo capaz aí de induzir esse fenômeno em pêssegos amêndoas tangerinas também e o seu maior uso comercial nesse sentido é a produção aí por exemplo de uvas sem sementes tá bom como lá do caso da variedade Thompson significa que falha a memória certo um dos efeitos provocados aí pela giberilina como eu comentei é o crescimento de caule e folhas sendo as raízes aí pouco sensíveis a isto tá além disso nós podemos mencionar aqui um outro fitohormônio nesse caso é um gás é um hidrocarboneto casoso que é o gás etileno tá primeiro promove a higiene de eliminação em plantas jovens promove amadurecimento de frutos promove o processo de envelhecimento celular nós denominamos como senescência estimula o processo de floração e promove a abscessão foliar que nada mais é do que a queda das folhas então percebam aqui que é importante vocês terem em mente além de promover a promoção esse gás ele promove aqui o amadurecimento de frutos beleza e o que eu acho interessante vocês saberem que esse hormônio gasoso ele age aí fazendo a abcessão das folhas em uma ação oposta lá das auxinas certo então vamos pensar por exemplo eu tô olhando pra cá gente porque eu tô olhando minhas notas de aulas aqui pra não deixar a informação faltando a vocês em regiões de clima temperado a queda de produção de auxinas e consequentemente o aumento de produção de etileno promove aí a queda das folhas e isso acaba sendo uma estratégia selecionada por exemplo pra diminuir a atividade da planta durante um inverno rigoroso por exemplo então numa situação de inverno por exemplo o etileno vai promover aí a queda das folhas que é a adição foliar certo além disso é importante nós destacarmos que o etileno ele tem uma importância muito prática comercialmente então por exemplo você pode pensar que quando você fecha um ambiente você diminui a concentração de CO2 e consequentemente você aumenta aí a temperatura mais ou menos ali em torno de 30 graus você promove um ambiente adequado para que aconteça o amadurecimento de frutos então por exemplo no cultivo de bananas é bastante comum a queima de serragem por esse processo acarreta na liberação de gás do etileno e o etileno por sua vez promove o amadurecimento do fruto certo? por fim o último fitohormônio aqui a ser destacado é o ácido abscíssico ou também chamado de aba funções promover a domíncia de gemas e sementes no caso do inverno promove aqui o fechamento estomático ou seja quando você tem uma situação de escassez hídrica ou déficit hídrico as raízes começam a liberar aí ácido abscíssico e consequentemente esse fitohormônio chega rapidamente lá nas folhas e fecha os estômatos de maneira com que o processo de transpiração não aconteça e consequentemente aí você tem uma economia hídrica na planta é importante nós destacarmos aqui que induz o envelhecimento de folhas flores e frutos e eu queria destacar em especial que o ácido abscíssico ele está relacionado ainda a indução e o envelhecimento de plantas no inverno e em condições ambientais desfavoráveis o que significa isso esse hormônio ele causa esse processo de domência de sementes por exemplo para evitar com que os embriões germinem precocemente no caso aí de uma fruta mãe tá e além disso é importante nós destacarmos ainda aqui até que eu notei aqui que eles são produzidos inicialmente nos cloroplastos e acredita-se que ele pode ser produzido praticamente em todos os tecidos da planta o seu transporte se dá tanto pelo chilema quanto pelo alofloema aonde ele acaba sendo mais abundante um outro detalhe que eu acho legal mencionar vocês aqui como curiosidade é das auxinas a gente comentou lá do ácido idolacético que é o mais comum mas só existe só o ácido idolacético não existe outros tipos aí de auxinas inclusive nós temos alguns casos de auxinas artificiais por exemplo nós temos o 2,4-D que é uma substância utilizada no combate a plantas que daniza e o tipo tiledonias nós temos aqui o ácido naftolacético também que é uma auxina artificial que é utilizada aqui para desenvolvimento de raízes adventícias e uma curiosidade legal ainda de comentar para vocês aqui é que as auxinas foram utilizadas em guerra vocês sabiam disso? na guerra do Vietnã acho que foi em 1955 até 1975 as tropas norte-americanas elas utilizavam uma coisa que a gente chama de agente laranja que nada mais é do que um produto desfoliante que é formado basicamente pela mistura de auxinas sintéticas acho que é a 2,4-D e a 2,4-5-T que pode após a queda das folhas localizar os atiradores então isso daí foi muito utilizado durante a guerra do Vietnã todavia isso daí não é mais utilizado porque descobriu-se em especial que o 2,4-5-T ele conhecido aí como dioxona é dioxona é isso ele tem um potencial mutagênico cancerígeno perdão e aí consequentemente isso daí causa várias lesões na pele e aí os caras falam não não vamos mais produzir isso daqui tá bom isso daqui é só algumas curiosidades aí pra vocês perceberem a importância de fitohormônios inclusive até mesmo pra atividades bélicas tá e se eventualmente você tiver curtido a aula me dá um like segue lá nas redes sociais tem aqui o meu endereço de e-mail o meu endereço do instagram muito obrigado e até a nossa próxima aula beijão fui beijão beijão beijão